Mica Galvão contra Leandro Lowe, um confronto de gerações, dois grandes atletas muito aclamados pelo público podem se enfrentar na grande final do GP do BGG Match, mas apenas um leva para casa 15 mil dólares. E aí, quem você acha que leva essa? Para quem vai a sua torcida? Fiquem comigo para você saber mais sobre isso. Galera, antes de começarmos, hoje, quarta-feira, estarei participando da live no canal do Feu com a Nuda Tozori e a Jéssica Caroline. Elas estão presentes no card do BGG Match e vamos lá fazer algumas perguntinhas para elas. Espero vocês lá em nove e meia. Como já falamos aqui no canal, afinal o que vocês acham que vai acontecer no GP vai ser entre o Leandro Lowe e o Hulk. A luta que a maioria quer ver é entre o Mica e o Toquinho, mas uma final que não podemos ficar sem falar entre o Leandro Lowe e o Mica. Porque são dois grandes atletas muito adorados pelo público. Só que mais do que um confronto de gerações, é um confronto de duas grandes personalidades. De um lado temos o Leandro Lowe, um dos melhores competidores nos últimos 10 anos. Experiência de tatame e competição é o que não falta para ele. Já experimentou praticamente todas as categorias e por isso já lutou com todo mundo. Se o Lowe estava no campeonato, com certeza no pódio ele também estaria. E a maioria em primeiro lugar. Não é à toa, né galera, que ele tem 7 medalhas de ouro no Mundial. E detalhe, de peso leve a pesado. Mas foi no meio pesado que ele conseguiu encontrar o seu peso ideal, onde ele conseguia ser forte e rápido. E é o peso desse GP. Do outro lado temos o Mica Galvão, um recém faixa preta de 17 anos, que vem se destacando e muito no mundo do Jiu Jitsu. Na faixa colorida, venceu faixas pretas, ganhou campeonatos de altíssimo nível. E a maioria por finalização. Foi elogiado por grandes referências no Jiu Jitsu. E ele é dono de um dos jogos mais completos. Em toda posição, o Mica é bom. Ele consegue se destacar de qualquer posição que esteja e consegue tirar dali alguma finalização. Um jogo sempre pra frente, com o foco de fazer o seu oponente dando as 3 tapinhas. Quer emoção? Só ver o Mica lutando. Dificilmente você vai ver uma luta parada, amarrada com ele. Essa categoria de 88kg é onde ele pretende ficar. Na press conferência da luta dele contra o Andrew Target, o irmão do William Target, que também está presente nesse GP, o Mica falou que pretende lutar na categoria até 88kg no ADCC em 2022. Então ele está se preparando muito bem para estar nessa categoria. Mas realmente, esse GP vai ser um dos maiores desafios em sua carreira. E como muitos disseram nos comentários, ele foi jogado na cova dos leões. Mas será mesmo? O louco, mais que seja um dos melhores competidores dos últimos 10 anos. Um colecionador de medalhas de ouro. Mas no Nogi, ele raramente competiu. Ele é bicampeão brasileiro no Nogi em 2011, 2012. E até ficou em segundo lugar no Mundial Nogi em 2012. Onde ele perdeu para o grande Shanti Ribeiro por vantagem. Só que naquela época, o Jiu-Jitsu era muito diferente do que temos atualmente. Chave de pé, leg lock, heel hook não eram tão utilizados como são agora. Até porque a IBJJF Nogi foi liberar somente esse ano o heel hook nas competições. E por isso que esse GP também vai ser um grande desafio na carreira do Loh. Até porque o Mika, por exemplo, já tem muita experiência com esse novo estilo de jogo. Principalmente esse ano, o Mika já lutou muitos campeonatos de alto nível. Finalizou a maioria e já utilizamos essas novas regras. Mas um ponto que o Leandro Loh tem a seu favor e não podemos ficar sem citar. Foi a luta dele contra o God of Raya no Super Fight no NCC Trial em 2017. Que é de longe a maior vitória do Loh no Nogi. E as regras do NCC valem tudo isso que só agora a IBJJF foi liberar no Nogi. O Loh venceu o God of Raya por pontos onde ele utilizou um jogo muito inteligente de queda. Inclusive, galera, a queda do Leandro Loh é fatal. Dificilmente conseguem defender. Quando ele entra de Double Leg, pode ser Gear, Nogi, ele vai levar para o chão. O lombar forte que ele tem, viu? Então trocar em cima com o Loh não é uma boa opção, não. Ele aparenta estar cansado, curva as postas e pula de Double nas pernas do oponente. Resultado? Queda na certa. E isso pode deixá-lo à frente dessas regras do GP. Porque não vale vantagem, mas vale pontos. E o Loh tem muitas vitórias por pontos. Nessa luta mesmo contra o Gordon, ele deu suas quedas, ganhou seus pontos e não foi raspado. Quando quase a série é raspado, ele se desvencilhava da situação. E acredito que isso seja o estilo de luta que ele possa adotar nesse GP. É galera, Lutão, Mika contra Lua, dois grandes atletas muito adorados pelo público, podem se enfrentar na grande final do GP. E agora a pergunta que não quer calar. Para quem vai a sua torcida caso essa seja a grande final do GP? Deixa aqui embaixo essa opinião. Estamos quase chegando no fim dos vídeos falando sobre as lutas do BJJBet. Então se inscreve aí para vocês acompanharem todos os vídeos. Para na hora de vocês votarem, escolherem quem vai ganhar. E por favor, eu não quero perder não. E curta, comenta, compartilha para dar aquela moral pra raso. Porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom.